Amigos, eu sou o Tiririca Couve, meu número é 10555, peça o seu voto para continuar o nosso trabalho em São Luís. Não esqueça, 10555. Conto com vocês, preciso de pessoas que acreditam no meu potencial, igual a esse dormindo que vão falar aí agora. Você sabe o que o vereador faz na Câmara de São Luís? Sabe não? Então vote nesse abestado aqui, quando ele estiver lá ele te conta. O cara é bacana, vale a pena. Vale a pena galera, valeu.